Música Sob o caminho, disse irmãos Jesus Nesse caminho vamos nos andar Firmes na fé, pois ela nos conduz Na esperança de no céu morar Sou a verdade, disse o Salvador Nesta verdade vamos nos firmar Ela nos leva ao reino de amor Onde os filhos sempre é final entrar Eu sou a vida, disse o Redentor É nessa vida que subanta o mal Vida perfeita, vida de amor Vida sublime e excelência Ninguém que irá Ninguém que irá Não faz se não por mim Diz, desresulta Toda a salvação Só do Senhor Toda a diva sem fim Só me alcançaremos Revenção Diz, desresulta Diz, desresulta Diz, desresulta Diz, desresulta Diz, desresulta Diz, desresulta Diz, desresulta